Algumas famílias estão abrigadas em escolas do município Na escola municipal Nova Brasília, localizada na zona norte da capital, estão abrigadas 22 famílias Há dois meses, a Mardane teve a residência destruída, com a intensidade do período chuvoso na capital Tenho três filhos e aqui são três famílias Minha casa caiu, aproveitei só algumas coisas, está lá caída a minha casa Eu não tenho nem como ajeitar, eu queria ir em casa, para me sair daqui, do colégio E aqui estou precisando de um bocado de coisa A Defesa Civil Municipal vem realizando o monitoramento das áreas de risco Na capital, são 56 áreas monitoradas, devido ao risco de alagamentos e inundações A SEMCASP tem intensificado o trabalho de assistência social Essas famílias estão sendo assistidas pela SEMCASP, no qual estão recebendo cestas básicas mensalmente Material de limpeza e kit de higiene Os kits de higiene são distribuídos individualmente para cada pessoa da família E nós estamos contribuindo o máximo possível São feitas as distribuições mensalmente, são feitas as solicitações E é entregue às famílias essas demandas Com o agravamento da situação, a gerente de proteção social da SEMCASP Esclarece que a prefeitura já planeja outros locais para abrigar a população Caso mais famílias venham ficar desabrigadas Algumas escolas, como o Serviço de Convivência Uau Ferraz e a Domingos Afonso Mafrense Ainda tem algumas vagas, que essas famílias serão deslocadas para lá As pessoas que tiverem interesse em ajudar aqui as famílias a fazerem doações Podem estar vindo aqui na escola a fazer as doações Que aqui a gente tem os agentes de proteção social Que estão recebendo essas doações e distribuindo para as famílias Obrigado!